Trabalhadores do Senhor, Espírito da Verdade Chegastes no tempo em que se cumprirão as profecias referentes à transformação da humanidade Felizes serão os que tiverem trabalhado o campo do Senhor com desinteresse movido apenas pela caridade Suas jornadas de trabalho serão pagas ao cêntuplo do que tenham esperado Felizes serão os que houverem dito a seus irmãos Trabalhemos juntos e unamos os nossos esforços a fim de que o Senhor na sua vinda encontre a obra acabada porque a esses o Senhor dirá Vinde a mim, vós que sois os bons servidores vós que soubestes calar os vossos melindres e as vossas discórdias para que a obra não sofresse Mas infelizes os que por suas dissensões houverem retardado a hora da colheita porque a tempestade chegará e eles serão levados no turbilhão Nessa hora clamarão Graça! Graça! Mas o Senhor lhes dirá Por que pedis graça Se não tivestes piedade de vossos irmãos Se vos recusastes a lhes estender as mãos E se esmagastes o fraco ao invés de o socorrer Por que pedis graça Se procurastes a recompensa nos prazeres da terra E na satisfação do vosso orgulho Já recebestes a vossa recompensa de acordo com a vossa vontade Nada mais tendes a pedir As recompensas celestes São para aqueles que não houverem pedido recompensas da terra Deus faz neste momento A enumeração dos seus servidores fiéis E já marcou pelo seu dedo Os que só tem a aparência do devotamento Para que não usurpem o salário dos servidores corajosos Porque é a esses Que não recuaram diante de sua tarefa Que vai confiar os postos mais difíceis Na grande obra da regeneração pelo Espiritismo E estas palavras se cumprirão Os primeiros serão os últimos E os últimos serão os primeiros no reino dos céus Seja bem-vindo ao canal de filosofia A filosofia do Espiritismo 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 Obrigado.